Olá, 2nd grade, como você está? Hoje eu venho aqui falar sobre a nossa atividade avaliativa. A atividade avaliativa está bem parecida com a nossa revisão. Então, quem fez a revisão, quem estudou pela revisão, vai tirar uma nota muito boa. Vou estar mostrando aqui para vocês a nossa revisão, a nossa avaliação. Vou estar explicando, tá? Capricha, não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá bom? Porque aí fica mais fácil para a gente identificar quem foi que fez, tá? Então, vamos lá? Olha só, eu tenho aqui na primeira parte, igual a nossa revisão. Ligue os pontos usando o alfabet de I a Z, tá? Então, liga, vai formar um desenho. Não deixem de pintar, caprichem. Nesse daqui, a gente vai completar com as letras que estão faltando, ó. Complete com as letras que faltam, certo? Então, são os animais, vocês vão completar. Esse aqui é sobre os objetos. A gente vai ligar os objetos aos seus nomes, certo? Nesse daqui, a gente vai desembaralhar e colocar o nome dos objetos. E nesse outro, a gente vai pintar de acordo com as cores. Não está igual a nossa revisão? Sim, está igual a nossa revisão. Mas, o que vai acontecer? Esse aqui está valendo nota e esse aqui tem que ser caprichado, tá? Então, good look, kisses e faça uma boa avaliação, ok? Bye, bye, guys!